Olá, boa tarde! Está começando mais um Casa Master. Seja muito bem-vindo! Minha amiga, se você tem algum objeto ou móvel antigo de decoração aí na sua casa, seja uma lembrança da sua família, uma herança da sua avó e está pensando em se desfazer, não é necessário. No programa de hoje você vai ver como combinar móveis antigos e móveis modernos no mesmo ambiente e tudo fica lindo. O Casa Master trouxe as arquitetas Ana Raquel e Kaline Tomé no lindo apartamento super romântico que vocês vão conhecer. Kaline, tudo bem? Tudo bem, Juliana. Conta para a gente qual foi o ponto de partida aqui nesse projeto. O principal ponto de partida aqui desse projeto foi o estilo da cliente, que era muito amadurecido e bem definido e também as cadeiras da avó, que foi que tudo começou. Então assim, a gente pegou, trouxe lá da história da família as cadeiras da avó, mudou as cores dela, mudou os tons dos assentos. Então tentou unir dois estilos, que foi o vintage romântico com o contemporâneo da laca, os traços retos. Então a mesa de jantar vocês vão ver que ela é em laca branca e o vidro peliculado branco também. Então a gente fez a junção com papel de parede, um lustre de cristal, um aparador também vintage, com um banquinho que também foi da avó dela e objetos de decoração que remete também ao estilo da cliente. Principalmente o que a gente pensou foi a atividade a ser realizada nos ambientes, né? Então como é um apartamento de final de semana, de temporada, então o que pesou muito foi isso no projeto. Então assim, a sala de estar, o que é que deveria ter? Um sofá bom, generoso para que eles assistissem filmes, relaxassem, iluminação aconchegante. Nos quartos também pensamos nisso. Por ser um apartamento só de descanso, então a gente pensou muito em pouco mobiliário também, iluminação e cores também que sejam claras. Vocês deram várias pinceladas com tendências, né? Com objetos de decoração móveis bem modernos. O que eu estou achando interessante é que as próprias cadeiras, né? Vocês utilizaram as laterais com estampas diferentes também, isso é uma super ideia e bem moderna. Com certeza, o mix de estampas e de textura está super em alta. Já esse aparador, né? Um aparador também bem no clima romântico, vintage, mas o banquinho também era da avó e vocês adaptaram. Exatamente. O banquinho já era de família, então o tecido do banquinho permaneceu o mesmo das cadeiras de jantar e o aparador foi comprado, mas com o mesmo estilo vintage. O estilo vintage que não pode também abusar muito desse estilo porque ele pesa um pouco, né, Anarquel? Exatamente. O vintage tem muito detalhe, tem muito brilho, tem muito rebuscado. Então acaba que a gente tentou incorporar alguns objetos de forte linguagem vintage e ao mesmo tempo colocou outros objetos mais lisos, mais brancos, para não ficar uma coisa assim tão pesada e tão agressiva. Porque se você pegar algum estilo e só incorporá-lo, acaba que pode ficar pesado demais ou leve demais. Então aqui a gente tentou casar o contemporâneo com vintage para ficar um ambiente totalmente agradável. É um estilo bem romântico, mas também bem requintado, né, com esse lustre de cristal. O lustre dá todo um requinte ao ambiente, como também a laca, os espelhos. Então deixa o ambiente bem romântico e chique. É, tá? É uma casinha de boneca, né? Aqui no home vocês escolheram o que? No home foi o que a gente fez. Como o apartamento é de temporada, a gente tentou fazer um home bem funcional, porque ela tinha muitas peças de decoração, tanto de presente como de viagens. Elas viajam muito, então tem muitos souvenirs, muitas coisinhas delicadas. Então a gente tentou o que? Botar só o fundo de uma cor forte, que no caso é barateado e ao mesmo tempo fica uma coisa bem marcante. E pegou o MDF branco, porque de maneira nenhuma ele vai pesar. Então botou no fundo de todas as prateleiras os espelhos, que querendo ou não, dá o ar requintado e faz uma relação com os espelhos da sala. E a partir daí botou a televisão e algumas fotos e alguns objetos dele para ficar bem apresentável. A base de todo o projeto é o branco, né? Vocês optaram por clores claras, que até ajudam a maximizar ainda mais esse ambiente? Com certeza. O apartamento é um pouco pequeno, então assim, a cor branca ela nunca vai cansar também. Então dá para fazer um jogo também de cores com a cor branca, né? Então dá para a gente fazer um mix, por exemplo, passar do jantar, que é um rosinha claro. O home já é um tom de berinjela, a poltrona de design já é vermelha. Então com a cor branca a gente pode brincar com isso. O tapete e o sofá vocês escolheram um tom também mais claro, uma mesma tonalidade, também é válido? Também é válido. Como tudo era branco e só tinha algumas cores fósseis, foi o que a gente fez. Pegou um sofá mais claro, porém não branco, porque o branco às vezes suja mais. E ficou com o tapete cinza porque ele fica o meio termo. Ele não fica nem branco, nem fica preto. Então acaba que como a sala é pequena, não fica muito pesado o ambiente. Outro ponto de modernidade nesse apartamento, uma cadeira de design vermelha, né? Exatamente. No caso a cadeira, ela foi um ponto forte de modernidade na sala. Então a gente pegou uma cor forte para realmente, assim, elevar o ambiente e fazer com que o ar moderno, ele incorpore também na sala de estar. Muito bacana. Kaline, e aqui ao lado uma varandinha também super aconchegante, né? Ah, demais. Para uma varandinha, para um casal, tem uma dimensão ótima. Tem peças no cantinho que foi também herdado da avó, uma namoradeira também, bem leve, na cor branca. E a mesinha também pequenininha, quatro cadeiras no ratão, branco também, para casar com tudo. Ah, super agradável, né? Tudo muito romântico, a namoradeira. Um estilo bem retrô, apesar de ser um casal moderno. Não é, Ana Raquel? No quarto de hóspede, o que foi que vocês pensaram? No quarto de hóspede, ele é bem clean. Como a função dele é só realmente convidar a pessoa, isso é uma coisa só de final de semana, a gente só botou uma cama, assim, muito agradável, muito bem disposta, só uma cômoda de apoio, que também é vintage, e um baú que a gente se tornou criado mudo. Então só o toque mais forte desse quarto, só são peças de decoração, como alguns quadros que os moradores gostavam, e a gente incorporou nesse ambiente para ele ficar, assim, mais harmônico. Pelo que eu estou vendo, esse casal, eles viajam bastante, né? Tem muitos souvenirs, muitas lembranças de viagens, e vocês incorporaram isso. São detalhes que fazem toda a diferença na decoração, né, Kaline? Como até aquele porta-chave ali tem um detalhezinho que combina com o espelho, tudo muito elegante e harmonia. Com certeza, a decoração foi um ponto muito forte nessa ambientação. Os objetos de decoração, por exemplo, nessa mesinha de canto que está ao seu lado, tem muitos objetozinhos que são bem vintage, então objetos também que estão no home, tem muitos souvenirs, então a gente remeteu todos esses objetos dela para usar como decoração também. É um apartamento lindo, eu estou adorando, tenho certeza que vocês também. Agora a gente vai para o rápido intervalo, na volta a gente vai mostrar o quarto do casal, e um home office, um escritório muito criativo. Vocês não podem perder.